Caros alunos e alunas, convidados, boa noite. É com satisfação que eu os recebo aqui em nome do curso de filosofia da Universidade Metodista para esta aula magna. É bem verdade que as aulas efetivamente já começaram ontem, vocês já tiveram encontro com seus professores ontem, mas formalmente hoje então temos este momento, que para nós é de bastante alegria, posto que recebemos pessoa muito generosa no trato conosco, eu tenho insistido em dizer isso, mas que sobretudo tem uma pesquisa muitíssimo interessante e consistente e que certamente em muito colaborará com a nossa formação filosófica. Daqui a pouco eu apresento, mas antes disso eu quero dar alguns recados breves. Primeiro, nós temos mais dois eventos já preparados para vocês, para o curso de filosofia, para a nossa comunidade, já nos próximos dias. No dia 27 deste mês, a professora Suzy vai realizar o primeiro colóquio. Já divulgo esse evento há algum tempo para vocês, lá na conta de Facebook da turma, das turmas, a participação de vocês neste evento será desejada. E também, esse ainda não comuniquei, mas vai brevemente, no dia 5 de setembro nós receberemos aqui em nossa universidade o professor Euclides André Manse, que também vai oferecer para a gente uma palestra nessa atividade que realizamos Colóquio Cairós. E provavelmente mais dois eventos dessa natureza ainda realizaremos neste semestre. Também quero indicar a vocês que acompanhem este material. Isso aqui é a Agenda Cultural do mês de agosto, lá de São Caetano do Sul. E no campo, na aba Filosofia, vocês vão encontrar a partir do mês de agosto a indicação de palestras. Entre elas, há palestras que serão oferecidas por professores do curso de Filosofia. Essa é uma atividade aberta a quem se interessar. Fica, portanto, o convite a todos vocês e aqueles a quem vocês entenderem que possam se interessar por uma prosa ao redor dos temas e problemas da filosofia. E, por fim, indicar que o professor Daniel nos traz como presente dois textos. Um, Filósofos e Terapeutas, em torno da questão da cura. Ele trouxe alguns exemplares. Nós vamos deixar na biblioteca um desses e o outro da revista Filosofia Aurora. É isso, não é? Doce e Cante, homenagem a Valério Roden. Também vai ficar disponível para vocês na biblioteca. Professor, muito obrigado pelo presente. Por que nos identificamos? A possibilidade das histórias de amor e dos projetos políticos. Este é o título da aula magna que proferirá, a partir de agora, o professor Daniel Omar Pérez. Professor Daniel, eu quero começar assim, ou dizer mais uma vez, é uma pessoa gentil. E, além de gentil, generoso, é professor de filosofia na Universidade Pontifícia, Universidade Católica do Paraná, pesquisador no CNPq. Em 2012, realizou estágio de pós-doutorado em Bonn, na Alemanha, e também estágio de pós-doutorado em Michigan. Em 2007, com o apoio da CAPES. Concluiu o doutorado em 2002, o mestrado em 1996, em filosofia na Universidade Estadual de Campinas, com o apoio da CAPES. Publicou 33 artigos em periódicos especializados nacionais e internacionais, três trabalhos completos em anais de congresso, 24 capítulos de livros, seis livros organizados, e quatro livros como autor único, além de vários artigos para jornais de notícias e revistas culturais. Eis aqui, portanto, alguém, além de gentil, vigoroso, na sua pesquisa filosófica, e, portanto, professor, aceite desde já a nossa gratidão por sua presença. É articulada na filosofia, vocês sabem muito bem, com o estatuto de fundamento de verdade desde a modernidade. Podíamos pensar que desde Bacon e René Descartes, ou desde Soares, desde o soarismo anterior a Descartes, aparece o sujeito como fundamento de verdade. Então, a pergunta pelo sujeito tem uma conotação diferenciada a partir do surgimento da modernidade, como fundamento de verdade. Esse sujeito como fundamento de verdade se interroga a si mesmo em relação com aquilo que podemos dizer que é a realidade. quer dizer, quando nos perguntamos pelo sujeito, nos perguntamos também em uma relação com a realidade. Quando nos perguntamos por nós mesmos, é porque, na verdade, temos uma espécie de cortocircuito com a realidade. Podemos pensar na vida cotidiana. Quando a gente para para pensar por si próprio, é porque algo da ordem da realidade produzir um cortocircuito, produzir um vacio. Aquele relato que nós tínhamos acerca da realidade não funciona mais. É como que a realidade aparece de uma forma diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver. Tanto é assim que, quando Descartes se interroga pelo sujeito e coloca o sujeito como fundamento da verdade, uma das perguntas que Descartes se faz é como eu sei que aquilo que está na minha frente é real, é realidade. Como eu sei que eu não estou sonhando. Como eu sei que eu estou aqui, realmente, na frente de um auditório e que vocês são reais. Que o Hugo não me deu alguma pílula, uma droga. Eu estou alucinando agora estar na frente de um auditório. Então, há uma pergunta anterior a por que nós identificamos que é o que é a realidade. No final de contas, o que é a realidade? Como eu sei que o que eu estou vendo é mesmo real e não é uma ilusão? Não é um efeito de drogas, não é uma ilusão, não é uma alucinação, não é um ato de loucura? Como eu posso saber que isso aqui não é um ato de loucura ou uma ilusão? Essa é a pergunta que se faz de Carte nos anos 1600. Mas é a pergunta que também se faz de um professor de filosofia de Harvard, Hilary Putnam, nos anos 1900 e muitos, quase 2000, que é a base, inclusive, do insight que os criadores de Matrix vão ter. Os criadores de Matrix dizem, nós começamos a fazer o filme a partir daquela interrogação que Hilary Putnam se faz na universidade, professor de filosofia, como eu sei que eu estou vendo vocês aí, eu não sou apenas um cérebro, disse ele, dentro de uma cuba eletrolítica, em uma experiência de um cientista maluco que cria reações eletroquímicas, não sei se me faz criar a ilusão de que aqui há uma realidade, a ilusão de que eu tenho um corpo. Como eu consigo distinguir entre o que é ilusão e o que é realidade? Entre o que é realidade e o que é mera alucinação? Como eu sei que é verdade isso? Essa pergunta, então, é uma pergunta que se pergunta pelo estatuto ontológico, podemos dizer, pela realidade. E é curioso, é uma pergunta filosófica e é uma pergunta do senso comum, do cotidiano, não tão comum e tão cotidiano. Há determinados momentos na vida que por motivos muitas vezes muito diferentes a gente se pergunta, será que é real o que eu estou vendo? será que eu não estava enganado? Eu acho que isso passa entre outros momentos quando a gente se separa, quando a gente tem uma relação amorosa e se separa. Dizer, poxa, eu estava com esse sujeito até ontem, como é que eu consegui manter minha vida em relação com ele? o que eu estava vendo? Como é que eu consegui estar enganada, a mulher disse, tanto tempo junto com aquele sujeito? Ou o homem em relação com a sua parceira, com a sua companheira? O momento da separação é um momento onde, é um momento ontológico, podemos dizer assim, onde o sujeito se pergunta pelo estatuto da realidade, da verdade. Como eu consegui estar, qual era a ilusão que eu tinha, que me fazia ver naquele sujeito, naquela situação, algo bom. E é interessante, a experiência de vida nas relações amorosas é pautada dessa forma. Há uma espécie de história que a gente conta, que carrega de valor a determinados eventos e estabelece um vínculo com a outra pessoa. Você se lembra da nossa primeira música, você se lembra daquele dia, a mulher acha que o homem é viril, é realmente determinado, é firme, até que ela se separa. O viril, o determinado e o firme viram autoritários, machistas, retrógrado, quer dizer, aquela música vira uma chatice irritável, ou seja, a gente não só começa a ter uma percepção diferente da realidade atual, senão também em relação com a própria história. Quer dizer, parece que a própria história é modificada. Dá para entender o que estou falando? Quer dizer, quando a gente estabelece uma relação com a realidade, com o mundo e com as pessoas, parece que isso depende do modo em que cada um de nós estabelece esse vínculo. Quer dizer, parece como que a realidade se articula não só a partir da realidade para o indivíduo, senão também do indivíduo para a realidade. E isso nos damos conta quando temos uma decepção amorosa ou uma frustração política. Quando alguém faz parte do projeto político de uma universidade, do projeto político de um partido político, de uma instituição, e diz perdi anos de minha vida nisso, para que isso chegue. Eu estava lutando, deixei de estar com minha família para isso. Quer dizer, aquilo que fazia o maior dos sentidos, aquela relação amorosa que era a mais fantástica de todas, ou aquele projeto político que fazia o melhor dos sentidos, para mim, em um determinado momento, em um momento da frustração, do fracasso, vira exatamente o contrário, que se deixa de fazer sentido. E aí a gente se pergunta como é que eu estava tão equivocado. O segundo passo é o contrário, dizer, será que não é agora que eu estou equivocado? Será que não estava antes certo e sou eu que não estou entendendo o outro? E sou eu que não estou entendendo o grupo? E aí a coisa piora, porque você traz o problema para você mesmo. Aí é que você começa a se perguntar o que se passa com o sujeito que se interroga pela realidade. Então, por isso, me parece que a pergunta ontológica, a pergunta pela realidade, a pergunta pela verdade, a pergunta pela objetividade da realidade, tem um reenvio para aquele que se faz essa pergunta pela própria realidade. Quer dizer, a resposta à pergunta pela realidade não deve ser feita se antes se perguntar quem pergunta pela realidade. é como se as condições da objetividade da realidade dependessem em certa medida de quem se faz essa pergunta. e nesse sentido parece que na época moderna, voltando a Descartes, nós temos poderíamos dizer que dois pressupostos se estabelece primeiro um pano de fundo, um plano de duas dimensões com direita, esquerda, em cima e embaixo, no qual nós colocamos dois elementos em relação de oposição. Quer dizer, quando na época moderna, quando na filosofia de Descartes a Kant nos perguntamos o que é real, o que é a realidade, na própria pergunta, na formulação da própria pergunta, já pressupomos para poder responder a ela, uma relação sujeito-objeto como dois elementos contrapostos e uma determinação interior-exterior. Ou seja, já se determina a priori aquilo que é interior e aquilo que é exterior. O interior seria aquilo que é da ordem do sujeito, que se faz essa pergunta, o que é real, e o exterior seria a própria realidade, aquilo que é objetivo, aquilo que não depende de mim. Parece que essas são condições de pressuposição de Descartes a Kant. Quer dizer, são elementos que os filósofos não se questionam. Eles não questionam que existe um interior e que existe um exterior. Quer dizer, já partem de uma geometria, já partem de um tipo de concepção do espaço. eu pergunto, então, com Descartes, será que o que eu estou vendo lá é uma alucinação? Quando eu pergunto com Descartes, será que o que eu estou vendo é uma alucinação? Eu estou dizendo, será que o que eu vejo lá fora não é outra coisa que o meu interior? Como iluminação, como alucinação eu projeto? Ou é real mesmo? Quer dizer, está fora de mim, é exterior a mim. Dá para entender a ideia? Berkeley e Hume de algum modo articulam as suas perguntas e as suas respostas na mesma base de pressuposição. A pressuposição em uma relação de oposição sujeito-objeto de interior e exterior. O interior seriam as minhas representações e o exterior seriam os objetos. A princípio, então, a filosofia moderna entre Descartes e Kant, se faz a pergunta pela realidade, introduz o sujeito para responder essa pergunta, opõe esse sujeito a um objeto e coloca essa relação de posição numa relação de interioridade e de exterioridade. Então, a partir daí, é preciso, para poder formular essa resposta, é preciso constituir um sujeito. Há uma história, bastante, uma interpretação bastante divulgada do sujeito moderno, em tanto, indivíduo, que eu chamo de concepção bipolar do sujeito, bipolar do indivíduo. de Descartes mentais. Essa é uma interpretação da filosofia entre Descartes e Kant, bastante divulgada no século XX, especialmente. O sujeito, o indivíduo, o homem, tem uma quantidade de necessidades biológicas e utiliza as representações mentais para tomar decisões em função dessas necessidades biológicas. O homem precisa, em tanto, necessidades biológicas se alimentar, respirar, defecar, e ele, então, para, pensa, que se utiliza suas representações mentais e toma decisões em função de se alimentar, de respirar, de defecar, então, ele aí utiliza representações mentais para calcular quanta bebida precisa ter em uma jornada, quanta comida precisa ter em uma jornada, quais são as estratégias que ele deve ter para sobreviver em um meio ambiente. Esse é um modelito que aparece, que é extraído de um determinado tipo de interpretação no século XX do indivíduo ou do sujeito moderno. Uma teoria do indivíduo bipolar isolado. Então, quando nós vamos falar do sujeito na modernidade, essa interpretação diz que nós vamos falar do indivíduo, esse indivíduo está sustentado por essa bipolaridade, necessidades biológicas, representações mentais. E esse indivíduo, inclusive, toma decisões em tanto indivíduo, pensa, inclusive, se é necessário estabelecer um vínculo com outro indivíduo. Há uma interpretação bastante corriqueira do pacto social, sobretudo a partir de Hobbes, onde o indivíduo para, o indivíduo no estado da natureza, e pensa se ele deve fazer um pacto com os outros indivíduos para não se matar. Então, ele chega à conclusão, chegaria à conclusão de que é preciso fazer o pacto. E aí, funda uma sociedade e inventa um estado. É interessante esse tipo de interpretação. E continuo insistindo que é um tipo de interpretação porque nós vamos ver outros nuances nesses próprios filósofos. Então, é um tipo de interpretação que coloca o indivíduo isolado com representações mentais e necessidades biológicas, que toma decisões em função de suas necessidades biológicas e faz vínculo com outras pessoas. vínculos amorosos, aparentemente para procriar, e vínculos de grupo para estabelecer uma sociedade. Então, a noção de pacto, pacto social que funda o Estado, parte de uma teoria do indivíduo isolado. Bom, todos os filósofos geonaturalistas destacaram sempre que se tratava de uma abstração, se tratava de um mito, é uma abstração para poder pensar o Estado. É interessante, quer dizer, não se trata da realidade, não se trata de uma constatação empírica, não se trata de uma constatação antropológica, se trata de uma abstração filosófico-política, é uma ficção filosófico-política de um indivíduo isolado que toma decisões individualmente, se vincula com os outros e inventa o Estado, inventa a sociedade, inventa o Estado. Então, se passa do indivíduo para o Estado. Essa teoria que passa do indivíduo para o Estado é a condição de possibilidade para depois opor ao indivíduo o Estado. Quer dizer, é como se esse indivíduo tivesse uma essência ou uma natureza que seria a de viver isoladamente e, portanto, livre. E quando ele toma a decisão de vincular-se com os outros indivíduos, aí perderia a sua essência, perderia a sua liberdade e inventaria o Estado. E o Estado seria algo assim como uma espécie de oposição ao indivíduo. Tanto é assim que no século XX muitos livros se escreveram sobre o Estado contra o indivíduo, a sociedade contra o indivíduo e uma exaltação, inclusive, da liberdade individual. Até hoje nós podemos encontrar uma valorização bastante importante da ideia do indivíduo isolado em tanto autônomo, o indivíduo autônomo, aquele que não vai tem uma expressão em português ir com Maria, como é que é? Maria vai com as outras, isso, seria pejorativo, Maria vai com as outras é de alguém, pelo menos o que eu entendi, é de alguém que vai junto com o grupo, quer dizer, isso não seria bem visto, o que é bem visto é que você não vai com ninguém. é interessante, isso do senso comum de algum modo é conceitualizado na filosofia, há uma reivindicação da autonomia do indivíduo, do indivíduo independente de todos os outros, que quando toma uma decisão para entrar em sociedade, perde, perde sua liberdade, perde sua autonomia, e cria uma organização de repressão como Estado. É assim que se inventa o Estado liberal burguês no século XVII. Quer dizer, o Estado liberal burguês, a república, se funda em uma ficção política baseada em um indivíduo isolado, que se alienaria em relação com os outros. Então, a ideia é que o Estado deveria interceder o mínimo possível em relação com o indivíduo, porque se privilegiaria a liberdade do indivíduo. Dá para entender? O que é interessante disso é que já nós conseguimos ver que não se trata da descrição natural da história do homem, se não se trata de uma ficção filosófico-política em função de um projeto político, a criação de um tipo de Estado. Então, nós podemos ver como no século XX, em boa parte da nossa literatura de filosofia política, não toda, mas boa parte da filosofia política do século XX, interpreta a filosofia moderna, o justnaturalismo, a filosofia de Descartes como uma filosofia onde se coloca o sujeito como fundamento da verdade, mas também como indivíduo e como abstração filosófico-política para fundar o Estado. Primeiro viria o indivíduo, depois a sociedade e, a partir daí, a organização política que se lhe dá. Então, notamos que isso é uma interpretação que o que levanta são conceitos filosóficos políticos em função de um projeto político, o projeto político de derrubar o absolutismo monárquico, de derrubar as formas de monarquia que havia anteriormente na Europa e começar a sustentar uma nova concepção de Estado, uma nova concepção de sociedade, a que vai surgir das revoluções do século XVIII e depois vai ser cristalizada no século XIX. Então, aí nós temos claramente a intervenção da filosofia na construção de ficções, ficções, categorias, estou falando, todas as ciências se fundam sobre uma ficção. A matemática está fundada sobre uma ficção, que é o número. A geometria está fundada sobre uma ficção, que é o ponto. o direito está fundado sobre uma ficção, que é a liberdade. Cada uma das ciências tem na sua fundamentação princípios ficcionais, a partir dos quais cria um dispositivo teórico e pode acolher eventos ou pode levar adiante projetos políticos. A filosofia não faz mais que o que faz qualquer outra ciência, podemos dizer assim, a filosofia política. Criar uma ficção a partir da qual criar um dispositivo teórico que permita levar adiante um projeto político. No século XIX, começamos a ver uma outra concepção de indivíduo, de ser humano, de homem, de sujeito. Já não como isolado, mas exatamente o contrário. O indivíduo não pode ser destacado se não a partir de um grupo. E é interessante a leitura de que o indivíduo não pode ser destacado se não a partir de um grupo já pode ser feita inclusive desde os textos de Descartes. Os textos de Descartes não são outra coisa que diálogos com outras pessoas. Descartes não é um solipsista. Descartes é um sujeito que dialoga com uma princesa triste, por exemplo. Todo mundo sabe que Descartes escreveu o discurso do método, as meditações metafísicas, mas escreveu também o tratado das paixões da alma. Acho que é o texto mais bonito de Descartes. O tratado das paixões da alma. Um texto que é escrito para uma princesa triste. acho que não tem tarefa mais nobre de um escritor que escrever um livro para uma princesa triste. A princesa estava triste e Descartes, o filósofo, quis curar a tristeza da princesa. Então escreveu um livro sobre o tratado das paixões da alma. Olha que bonito. Escreveu para uma princesa triste, aliás, o tratado das paixões da alma. ele escreveu o tratado, explicou para a princesa, a princesa continuou triste. Não curou a tristeza da princesa, mas pelo menos deixou para todos nós aquele livro interessante. O que quero dizer com isso é que, de algum modo, no próprio Descartes há um tipo de escrita que sempre pressupõe a relação com o outro. ele não construiu uma filosofia senão uma pressuposição de uma relação com o outro. Aquele sujeito cartesiano não pode existir senão pressupondo a impossibilidade de um gênio maligno, um grande outro, diria Lacan. Lacan vai dizer que o Deus de Descartes é um grande outro com o qual o sujeito de Descartes dialoga. Podemos pensar nesse imaginário que o neurótico tem, quando a gente diz, será que estou fazendo a coisa certa, será que estou fazendo a coisa errada? Nós temos um grande outro ao qual perguntamos, será que nos estamos mancando, será que vai dar certo? Esse grande outro se pressupõe para poder estabelecer a escrita do próprio Descartes e poder fazer aparecer o próprio sujeito? Quer dizer, não há um sujeito à margem de tudo e qualquer coisa, senão em relação com o outro. Em Hobbes, teórico do pacto social, o homem já vinha desde seu estado de natureza vivendo em manada, em grupo, em bando. Ou seja, não é que o indivíduo estava realmente isolado e depois encontrou outro, não, ele já no estado natural, já estava com o outro, estava brigando, inclusive. Era uma luta vida ou morte, quer dizer, já havia uma sociedade, uma sociedade natural onde se brigava, já havia regras de briga, já. Então, em Kant, por exemplo, nós temos uma concepção adâmica do homem, a origem do homem não se supõe senão a partir de um casal, que senão há um homem isolado, o homem é uma mulher lá, e esse homem é uma mulher está em grupo. Do ponto de vista antropológico, Kant nunca concebe o homem senão em relação com seu grupo, com seu gênero, com seu gênero sexual, com seu grupo, com seu povo, com sua pátria. Quer dizer, quando nós retornamos do século XIX, quando no século XIX começam a aparecer teorias antropológicas, Fraser, por exemplo, que começa a mostrar como não existe nenhum homem isolado, como não há possibilidade real de nenhum homem isolado, senão que o homem só pode ser, o indivíduo, pode ser destacado a partir da manada, a partir do grupo, a partir do clã, a partir da família. Aí nós voltamos para a história da filosofia de Descartes a Kant e onde tínhamos visto puro individualismo, começamos a ver que não havia esse puro individualismo, que os filósofos estavam falando de grupo e que realmente o indivíduo era uma abstração. Agora, era uma abstração que se destaca em um viés interpretativo no século XX para justificar um projeto político, que é o projeto do Estado mínimo no século XX. quer dizer, a interpretação não é ingênua, está em função de um projeto político. E está bem que assim seja, ou seja, não tem como se interpretar a partir de algo que quer se produzir.